E hoje, aproveitar essa ilustre presença aqui do Dr. Dino, que me dá a honra de poder cuidar dos casos cirúrgicos, tanto ele quanto o Gui são quem realizam o preparo, a ortodontia, e eu consigo ajudá-los na parte da cirurgia ortognástica e no dia a dia ali no consultório. Então, hoje estamos aqui com o paciente Pedro, né, Dr. Dino, dando um relato aí de pós-operatório, já com a cirurgia realizada, já todos sorridentes aí com o que ele conseguiu, e eu queria que o senhor falasse um pouco de como foi esse processo do diagnóstico dele, do planejamento, que a gente faz tudo isso em conjunto, eu, você e o Guilherme, né? Ok, prazer enorme, agradecido pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui presente, com o José, com o Pedro, com o Guilherme, e acho que a gente pode aproveitar a história do Pedro, né, para fazer algumas considerações, tá? Eu acho que a evolução técnica e científica deve ter sempre como objetivo final, propiciar uma qualidade de tratamento ao paciente. É óbvio que isso tem repercussões positivas para os profissionais envolvidos, mas principalmente o foco tem que ser o paciente. Pra quem conhece minha história, sabe que isso não é conversa fiada, isso é o pilar que sempre sustentou minha prática clínica, tá? Então, eu fico muito contente porque o caso do Pedro é um exemplo claro, que engloba detalhes técnicos e detalhes, digamos, levando em conta a situação pessoal dele, né, tá? Então, como provavelmente já comentaram, o Pedro tinha uma longa história de tratamento ortodôntico, isso é, infelizmente, é quase sempre uma rotina, ou seja, apesar de haver evidências de até quando a ortodontia pode ir, muitos profissionais envolvem os pacientes em procedimentos longos com prognóstico ruim. Então, acho que isso é a primeira coisa a ser considerada, né? A cirurgia ortodôntica é uma coisa viável, o Pedro é um bom exemplo disso, não é, tá? O tratamento se torna objetivo, se torna rápido, a perturbação funcional pós-cirúrgica, as perturbações de dor e tal são absolutamente controladas, os pacientes relatam isso, como provavelmente o Pedro já relatou pra vocês, e portanto a cirurgia ortodôntica deve ser vista como um procedimento terapêutico rotineiro. Então, detectado uma discrepância esquelética, seja em que idade for 12, 13, 14 anos, e a gente, de fato, entender que não vamos atender a questão do paciente com a ortodontia, a gente tem que acessar a cirurgia ortodôntica. E a cirurgia ortodôntica só vai dar certo se a gente trabalhar como nós trabalhamos, ou seja, em equipe, né, nós temos que formar uma equipe onde haja um elo de ligação entre o ortodontista, o cirurgião e o paciente, onde o paciente não seja o elemento de condução de informação, tá? Por exemplo, eu recomendo ela ao cirurgião, o cirurgião aceita a cirurgia, avisa o paciente que me avisa, isso não funciona, as relações têm que ser envolver todos os participantes, muitas vezes é equipe interdisciplinar, você pega um paciente adulto mutilado e você vai envolver um reabilitador, vai envolver alguém que faça estética e é preciso que todas essas pessoas estejam envolvidas, né, tá? Eu fico até um pouco chateado, né, Zé, porque essa é uma conversa, o primeiro curso que eu dei de preparo para cirurgia ortodôntica foi em 1980, né, tá? Portanto, fazem 40 anos que essa é a toada, né, tá? E eu não consigo entender como é que as pessoas ainda não assimilaram isso, eu até entendo, né, porque o grande trunfo de uma especialidade não é saber as suas possibilidades, é saber as suas limitações. E o ortodontista só vai ser um grande profissional quando ele fizer um prognóstico de que uma determinada mal-oclusão ele não pode tratar e aceitar isso, se resignar e partir em busca de auxílio, né? Então, o caso do Pedro envolveu um diagnóstico apoiado em morfologia, como nós fazemos, né, ele foi detectado como um paciente padrão 3 com deficiência maxilar, sendo o principal componente da discrepância, ele tinha uma ligeira assimetria na mandíbula e o planejamento do Zé, desde o primeiro instante, envolvendo esses dados todos técnicos, foi de trabalhar a maxila, tá? E, obviamente, na hora do preparo, o Zé percebeu que esse movimento não seria suficiente pra dar pra ele o que seria necessário e a mandíbula foi envolvida pra fazer um acerto de plano e pra melhorar a simetria, né, tá? Então, acho que o caso do Pedro é um exemplo típico do que acontece ainda hoje e do meio pro fim, acho que é do jeito que foi, né, do jeito que tem que ser. Ou seja, a partir do momento em que o Pedro encontrou uma equipe que trabalha com essa perspectiva correta, ele foi conduzido em direção ao sucesso e sucesso pra ele significa estar reabilitado, o que não é pouco, né, e uma coisa que ele buscou sempre e que foi negada a ele nas primeiras abordagens, né, tá? Então, que isso sirva de exemplo, vivo, né, tá? Pra que os profissionais que têm a oportunidade de estar recebendo pacientes hoje, eles entendam que essa sistemática está estabelecida e é a única que deve ser aplicada. Parabéns pra mim. Obrigado. Obrigado, doutor Dino. Que é isso. Prazer é mesmo.